Oi gente, bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é segunda-feira e eu vou gravar o meu dia pra vocês. Agora, gente, são 2h40 da tarde e eu nem saí do quarto ainda. Na verdade foi o seguinte, eu acordei de manhã, preparei a merenda escolar das meninas, botei elas pra escola, voltei pra cama e dormi até meio dia 15. Aí eu tomei banho, lavei o cabelo, hidratei o cabelo, dei um jeitinho nas minhas unhas, fiz o meu skin care também, finalizei o cabelo e agora sim vou descer pra comer alguma coisa que eu ainda não comi nada hoje o dia inteiro. Eu tô até passando um pouco mal, né? Infelizmente, não consigo mais ficar tanto tempo sem comer. E é isso, gente. Vou começar então a minha segunda-feira. São 2h, a loja já abriu, né? A loja abre 14h. Hoje a nossa loja vai ficar com alguns intervalos aí, porque o Marcelo tem que parar pra levar as minhas na inglês. E pra mim, sinceramente, financeiramente não compensa trabalhar com os entregadores do iFood. Primeiro que, vira e mexe, eles atrasam os meus pedidos, né? Porque não demora muito pra chegar entregador. E também porque é muito caro, a entrega parceira, ela é muito cara. Então, pra quem tá começando, eu acho super justo você começar trabalhando com a entrega parceira. Mas, se você tiver uma oportunidade de ter alguém que entregue pra você, contratar um motoboy, ou, no meu caso, que é o meu marido que entrega, pra mim é maravilhoso. Inclusive, semana que vem ele volta das férias, né? Termina as férias dele. E aí, a partir de segunda-feira, eu não abro mais, que é o dia do plantão dele. Então, já não abro mais no dia do plantão, porque vai ser jogar dinheiro fora. Pra mim, que dou uma entrega um pouco mais barata pro meu cliente, não vai compensar trabalhar com a entrega parceira, tá bom? Então, eu vou ter que aumentar muito o valor da entrega no dia de segunda-feira, e eu sei que eu vou acabar não vendendo por conta disso. Bom, gente, é isso. Então, eu vou mostrar minha segunda-feira pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o like, ativar o sininho de notificações pra não perder nada. Vamos lá pro vídeo. Gente, essa foi a merenda escola das crianças hoje. Eu fiz, fui lá na confeitaria, peguei um bolo lá, um bolo vulcão. Botei uma coberturinha de chocolate, tem os M&M em cima. E cortei dois pedaços pra cada uma, né, porque as amigas também querem, né. Cortei dois pedaços pra cada uma e me mandei pra escola. Mas aí, elas já vieram aqui e já comeram mais depois da escola, com certeza. Aí, o Marcelo tá aqui me zoando. Viu descendo, acho que ela falou, vai pra onde? Falei, ó, eu vou tomar café da manhã. Ele, ué, café da manhã, três horas da tarde? Falei pra ele, qual foi a sua primeira refeição do dia? Ele falou, o café da manhã. Eu falei, então, essa é a minha primeira refeição do dia. Então, meu café da manhã, três horas da tarde. Hoje eu bati meu recorde. Tô muito de parabéns. Preciso fazer isso mais vezes. Não se trabalha tanto, né. Vou comer aqui um pão com queijo. E, assim, eu acho que eu tomo café preto mesmo. E, assim, eu acho que eu vou comer aqui. Gente, eu vim aqui pro ateliê pra gravar os stories, né, avisando que a loja tá aberta. E ia ficar por aqui editando alguns vídeos dos bolos do final de semana. Mas já tocou o primeiro pedido. Três e dois, já tocou o primeiro pedido aqui. Até que a pessoa já deveria estar aguardando, né, desde umas duas horas a loja abrir. Aí já tocou aqui o primeiro pedido. E eu vou lá preparar e já volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Bom, gente, já tocou mais um aqui. Mas é bem mais distante. Então, deixa eu correr pra preparar. Que aí o Marcelo vai precisar levar os dois de uma vez. Porque tocaram os dois praticamente juntos. Ele vai precisar levar os dois de uma vez. Entregar na ordem, né. O que é mais perto, o que tá na ordem mesmo. E depois o mais distante. Bora lá, gente. O que é mais perto, o que tá na ordem mesmo? O que é mais perto, o que tá na ordem mesmo? Prontinho, gente. Primeiro pedido, então, é esse bentô. O cliente escolheu massa de chocolate e recheio de ninho. Só embalar agora pra poder enviar. O cliente escolheu massa de chocolate e recheio de chocolate. Pessoal, ó, eu embalo assim normalmente, a única coisa que eu faço é que eu coloco na caixa, na sacola presenteável e coloco a fita ali na frente. Quando a pessoa que fez o pedido, ela vai receber, ela vai retirar ali o nome dela, a notinha e vai entregar do jeito que ela achar melhor. Se ela quiser entregar com brinde ali, a Jujuba ela pode e tal, mas aí eu mando assim e a pessoa que é quem vai presentear, né, a pessoa que vai dar esse bolo de presente aqui, vai tirar ali a notinha e tudo mais. Porque isso aqui é uma coisa que eu faço que é pro meu controle, tá bom? Vou lá preparar o outro, gente. Pessoal, ó, eu vou lá preparar o outro, gente. Pessoal, ó, eu vou lá preparar o outro, gente. Vamos lá, pessoal. São dois empadões de frango catupiripê, um combo que é uma coca, dois salgadinhos e um bolo no potinim com óleo, mais um bolo no potinim com gelé de morango. Vamos lá. Vamos lá. Gente, mó loucura isso, né? Que você acorda tarde e o dia acaba, você nem vê. Gente, acho que já tá na hora da Laurinha ir pro inglês. Eu vou, o Marcelo já foi lá levar o segundo pedido, né? Ele levou o primeiro que era mais perto, como eu tinha que esperar a fritadeira esquentar, tudo, eu falei, leva logo esse, que é direções opostas e tal. Aí ele foi levar esse agora. Já mandei a Laurinha se arrumar pro inglês, vou fritar uns salgados pra elas comerem lá na hora do lanche do inglês. E é isso, bora. Pronto, gente, fritei aqui uns salgadinhos pra elas levarem pro inglês. Cheguei lá, a Elis já lanchou. Então não vou precisar fazer lanche pra Elis, não. Aproveitei que deu um tempinho aqui, gente, pra bater uma massinha. Bati uma massa de quatro ovos pra fazer bentô, né? Pra deixar pronto o bentô que tá saindo bastante, né? Então eu bati aqui uma massa branca de baunilha, vou bater uma massa amanteigada de baunilha. Vou bater agora também uma de chocolate pra deixar aqui de reserva e eu não precisar cancelar pedido ou pausar o bentô porque não tem massa pronta. Aí eu fiz seis formas pra bentô, aí o que sobrou eu fiz uma forminha pra mini vulcão. Pronto, gente, fritei aqui. Pronto, gente, fritei aqui. Pessoal, saindo então aqui, o terceiro pedido desse primeiro horário, né? Que agora eu já fechei, só abro agora quando o Marcelo voltar do inglês das meninas. Quando ele estiver deixando elas lá, eu já posso abrir. Uma torta ferreiro e uma coca de dois litros. Ele vai enviar e já vai levar a Laurinha. Tchau, tchau. 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 Ah, e o que a gente temia aconteceu, né? Que foi a gente chegou um pedido,ким pedido,esse primeiro horário, aí o cliente demorou muito para atender o Marcelo, o Marcelo chamando, chamando lá, o cliente não atendia, depois o cliente não sabia o código para poder finalizar, depois eu ligando, ligando, ligando para o cliente, o cliente também não atendia, enfim, deu uma atrasada aqui nas coisas, a loja vai acabar ficando fechada por mais tempo do que a gente precisava, porque como ele acabou atrasando lá porque o cliente não atendia, aí vamos ter que fechar lá por mais tempo do que precisava. Mas eu já coloquei as massas de chocolate para assar, aqui tem as massas esfriando, ó, é, o que mais? Enchei os potes, vou poder uma capa aqui rapidão para o meu vídeo de hoje, aqui no canal, de segunda-feira, né? E é isso, gente, bora! Gente, eu nem acredito que eu estou aqui deitada, espero que não chegar a pedido, que meu celular está descarregando, né? Aí eu estou aqui esperando só aumentar a luz, meu celular ficar com a luz no máximo, misericórdia. Ninguém consegue usar meu celular, porque eu só uso ele com a luz no máximo, só que esperando chegar a pedido eu vim deitar de novo. Ah, tem uma pilha de louça para lavar, tirei a carne do freezer para fazer para janta, tem uma pilha de louça para lavar lá na confeitaria, dos tabuleiros, né, as formas que eu assei os bolinhos e eu estou aqui deitada. Um sono, misericórdia. Ai, que sono que eu estou! Parece que eu não dormi nada, eu estou com muito sono, sério. Vou ficar por aqui até tocar outro pedido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais um pedido, gente. Então, aqui é um bolo de cenoura, um mini vulcão, né, de cenoura com chocolate, nutella e uma torta Kinder. Embalar e preparar o outro que acabou de sair também. Prontinho, gente. Saindo daqui mais um pedido, então, mais um bento cake, que eu estou amando, porque o bento está saindo bastante, né, e está sendo bem rapidinho de montar, porque amassa o recheio e o chantilly também eu já deixo batido na manga de confeitar. Então, está sendo bem rapidinho de montar. Aí agora eu vou embalar pra poder enviar Então gente Deixa eu só tirar a touca Porque senão eu levo ela lá pra outra casa E depois eu fico sem touca aqui Nossa loja fechou Fechamos hoje com Sete vendas Eu falei com o Marçal Se a gente tivesse ficado aberto o dia inteiro Hoje a gente teria vendido mais Na última segunda-feira Nós fechamos com nove vendas Então se a gente tivesse ficado aberto Hoje o dia inteiro sem ter feito nenhuma pausa A gente teria vendido mais Mas aí as pausas foram necessárias E tá tudo bem Aí já fechamos, a Camila chegou do inglês Lavou a louça pra mim E guardou também E aí é isso, acabou o dia Gente, fiz aqui pra nossa janta Uma carne Aqui acho que é paleta Acho que é paleta, é Com batata Aqui fiz um arrozinho fresquinho também, ó A gente vai jantar agora Oi gente, outro dia por aqui Hoje é terça-feira Agora são três e treze da tarde Às três e cinco Três e dois mais ou menos Deixa eu ver aqui Três e três Saiu o primeiro pedido do dia Que é um pavê choconinho E uma coca de dois litros Eu chamei o entregador pra esse cliente E já tá chegando aqui Então pessoal, agora são mais ou menos Dezoito e trinta Acabou de chegar o segundo pedido do dia Gente, hoje tá bem fraco O movimento pra um dia de terça-feira, né É... eu faço... Terça-feira é o segundo dia Que mais vende no iFood Mas hoje tá bem fraquinho Esse segundo pedido do dia Vamos lá então preparar Um brownie recheado de ninho Um de Nutella Dois cones de ninho com Nutella E dois bolos de pote de ninho com Nutella Bora lá Bom gente, já descongelhei aqui Os dois bolos no pote Que são de ninho com Nutella Vou fazer os cones Porque... Tem que esperar secar, né Então vou passar pros cones Que enquanto eu tô fazendo os cones Vai ficando pronto também o... O... O brownie Eu tenho essa forma aqui Agora que tá sem referência Mas é uma forma de acetato Tipo aquela de fazer o de Páscoa Que ela é de... De colocar o cone pra secar Só que ele é muito grande E às vezes eu vou fazer Como é o caso aqui hoje, por exemplo, né Que eu vou fazer só dois cones Aí acaba que fica Ruim pra guardar na geladeira Até um outro da Bluestar também Que eu tenho Fica ruim de guardar na geladeira Por ele ser grande Aí eu cortei Assim Só tem que ter um pouco de cuidado Que ela não fica tão firme, né Mas eu vou dar um ventinho Deixar ela mais firminha Pra ela não... Não cair Então eu coloquei... Comecei com Nutella Porque aí depois Quando o cliente For comer assim O finalzinho do cone A última parte é Nutella, né Então eu coloquei Nutella Ninho, Nutella Ninho Aí eu vou fechar Uma camada bem fininha De... De chocolate Vou segurar aqui Porque é mais molinho Mas é como eu falei Eu vou Dar um jeitinho de firmar Deixa eu vou colar Uns palitinhos churrasco Ou um palito de pirulito, né Porque o palito de pirulito Ele é de plástico É melhor até Vou forrar ele Com uns palitinhos Pra... Pra ele ficar mais fininho Tá vendo que tá bombeando aqui, ó Vou dar um jeito de Fazer um... Um cruzado aqui Pra poder firmar Aí eu finalizo Esses cones Com... Leite em pó Xuxa assim No leite em pó Ó Pronto Pronto O de ninho Finaliza da mesma forma Se tiver ninho E Nutella Um de ninho E de Nutella Aí eu... É... Eu escrevo na etiqueta, tá Vou botar isso aqui Um pouquinho no freezer Pra montar Os... Os brownies E... Amor... É... Especial poop The rose Prontinho, gente, tá aqui o pedido. Já falei pra vocês o que que é, né? Agora é só embalar pra poder enviar pro cliente. Gente, fiz aqui uma receita de creme de ninho. Eu falo uma receita, né? Mas são quatro leites condensados, quatro cremes de leite. Pra quem não viu ainda, tem receita aqui no canal, tá? A melhor, tanto aqui no canal, quanto no meu canal de confeitaria, Mundo Asse da Mari, tem a receita, tá? Do creme de ninho. Eu já fiz aqui que tava sem nada, só tinha uma rapinha. Aí eu fiz aqui, e aí agora eu vou esperar tocar mais algum pedido, né? A gente pediu pro Marcelo colocar aqui essa prateleira, Aqui, ó, acima da pia, Pra eu colocar a maquininha que ela tá ficando por aqui, Que tá sendo melhor pra mim imprimir aqui. Que aí eu já tiro a notinha ali, Já coloco pro... Direto ali pro papel, pro porta-comanda, né? Aí eu pedi pra ele colocar essa prateleira, Uma porta de guarda-roupa, uma prateleira, melhor dizendo, de guarda-roupa, Que eu encapei com esse papel vinil. Aí eu coloquei aqui, ó, as comandas ficam aqui, Aqui é uma receita de brownie, de bolo de cenoura, Que eu não consigo decorar de jeito nenhum, aí fica aqui. Aí aqui eu imprimo, né? A notinha, e já coloco ali. Deixei aqui também, por enquanto vai ficar aqui, Mas eu vou ver direito onde eu vou colocar. Mas por enquanto vai ficar aqui esse papel, Essa embalagem pra colocar o pastel, Porque eu frito aqui, né? E tá ficando lá do outro lado, Toda hora tem que ir lá buscar. Então eu vou deixar aqui por enquanto. Mas eu tenho uma outra prateleirinha dessa, Talvez eu coloque ali, não sei, ali assim, sei lá. Vou ver direitinho. Acho que eu vou colocar ali acima ali da prateleira, Um pouquinho mais pra cima. Mas acho que eu vou colocar por ali assim, ó. Então, gente, como eu já havia falado pra vocês, Hoje tá super parado por aqui, né? Aí o Marcel falou assim, Vida, Que amanhã é feriado, né? Não, não repara a bagunçada não, gente. Porque ali fica um monte de forma mesmo, E elas não encaixam todas uma dentro da outra. Aí o Marcel falou, Vida, É... Já é feriado, né? Já pode tomar uma cervejinha. Aí eu, Vai, encosta na cerveja que vai tocar o pedido. Você vai beber meio copo de cerveja, Vai tocar o pedido. Aí ele falou assim, Será? Aí eu falei, Vai, bebe pra você ver. Aí ele foi, pegou. Eu ouvi ele abrir na geladeira. Ele pegou na cerveja, Tocou o pedido. Já sabem aí, ó, A tática já. Quando vocês quiserem que toque o pedido, Mas o empregador de vocês tentar Beber uma cervejinha que rapidinho toca o pedido. É bem simples aqui, gente. Vou preparar rapidinho. Só imprimir a notinha. Prontinho, pessoal. Mais um pedido. Um bolo de ninho com óleo, Um de brigadeiro, E um cone de ninho. Mais um pedido, pessoal. Um mini vulcão de baunilha com ninho, E dois cones. Um de Kinder Bueno e um de ninho. Gente, Camille comprou umas coisas pra mim, ó. Isso aqui é guardanapo colorido Pra gente usar nos bento cakes. Aí eu estabeleci a cor das fitas Que eu mais tenho aqui. Aí eu vou usar vermelho Quando for um tema mais romântico. Azul pra homem, Rosa pra mulher. Enfim, não sei. Mas aí eu peguei essas três cores. Aí pegamos um ralador. Aqui é forminha número 5 Pra docinho. Branco, que é o que eu coloco dentro da forminha pétala. Chocolate em pó, 50%. Que o nosso tá no fim do fim do fim. E o desmoldante, que o meu acabou hoje. Então, mais um. Só isso mesmo que tá faltando. Que era pra comprar a linha Caxias, né? Tá faltando mais coisas. Mas aí eu vou comprar amanhã no Açaí. Se abrir amanhã, que amanhã é feriado. Né, Camille? É dia trabalhador mesmo? É, não é teu dia não, Camille. Coitada, amor. Não é teu dia não. Camille e Duda estão aqui colocando... Melhor com essa cara não, Duda. Porque eu já falei. Que soldado no quartel quer serviço. Vem pra cá, vai dormir aqui. Entendeu? Vai usar meu ar-condicionado. Vai comer minha comida. Vai dormir com a minha coberta. Entendeu? É. Minha coberta. Não, já falei que tudo aqui é meu. Já falei. Vocês não me escutam. E aí estão aqui as duas colocando as colherinhas ali. Porque tava acabando. Aí elas tão preenchendo aqui pra mim. Fica aí, namorada. Fala muito, atrapalha meu vídeo. Oi, gente. Saindo aqui então mais o Bento Cake. Último período do dia. Ó, massa de baunilha e recheio de chocolate. Bem meiguinho. Só que não. A pessoa passou o dia inteiro morta, caída jogada no sofá. Sem vontade de fazer nada. E aí fechou a loja. Era só pra dar uma limpezinha aqui. Lavar uma loucinha. Quando eu fui ver, já tinha feito um tanto de coisa. Bom, limpei aqui a parte da fitadeira. É, troquei o... É, filtrei o óleo. Acertei aquela tomada ali que tava me irritando. Que ela não fica no lugar de jeito nenhum. Só com fita. Coleco super bom. A gente quer ver essa bagaça sair daí agora. Aqui, gente. O que eu fiz? Eu coloquei uma caixinha pra Bento Cake. Porque eu monto o Bento Cake aqui em cima da pia. Então, com as coisas do Bento Cake aqui fica mais fácil. Isso aqui não vai ficar aqui. Eu vou colocar uma outra prateleira aqui, ó. Amanhã. Grande até. Vai caber até mais coisas do que eu preciso. Mas vai ser bom. Esse negócio também não vai ficar aqui, não. Então, eu coloquei aqui as embalagens pra cone brownie. Porque eu monto aqui. Então, tem que tá aqui mesmo. E uma pra Bento. E amanhã, quando eu for no açaí, se tiver aberto, né? Eu vou comprar mais embalagem dessa aqui. Pra eu organizar mais algumas coisas, tá? Isso aqui vai pra lá. Porque aqui tem que ficar livre. Porque é onde eu coloco as comandas. Ai, eu organizei aqui. Que tava uma baguncinha. É... Amanhã eu lavo a louça. Tá? Amanhã. Amanhã eu lavo não. Amanhã eu guardo. Aí, aqui é a prateleira que eu vou colocar ali, ó. Já envelopei ela. Esse vinil eu comprei, não sei aonde. Esse foi na Shopee. Era o mesmo que eu tinha aqui na mesa, ó. Só que o da mesa já saiu, né? De tanto a gente limpar e tal. Foi saindo ali esses rajadinhos. Mas eu já tirei. Organizei aqui essa parte da geladeira. Que se vocês estão achando que tá ruim, tava muito pior. Essa parte aqui dos potes também. Organizei tudinho. Aqui também tava bem bagunçadinho. Dei uma organizada. E é isso. Se eu fosse pensar nas coisas que eu ainda tenho que fazer por aqui, com relação à organização, tem algumas coisas. Só... São três horas da manhã, né, minha gente? Então, eu preciso dormir. Porque amanhã é feriado. Vou poder acordar mais tarde. Não que eu não tenha feito isso durante toda essa semana, né? Porque essa semana... Ontem, segunda-feira, eu... É... Acordei... Botei as crianças pra escola e voltei a dormir. Dormi até meio-dia e quarenta. E hoje eu fiz a mesma coisa. Só que eu ainda fui até mais tarde. Só que eu também não fui... Foi assim. Eu botei as crianças na escola. Aí fui pra cama. Aí editei o vídeo que vocês assistiram hoje, terça-feira. Aí agora, de manhã, que eu... Aí depois eu dormi e acordei e saí da cama já era mais de uma hora da tarde. Um e onze da tarde. A hora que eu saí da cama. Mas enfim, foi, né? Bom, como eu disse, eu tenho bastante coisa pra organizar por aqui ainda. Mas amanhã eu faço o restante. E se eu tiver disposição, se eu não tiver também, não vai fugir. O trabalho não vai fugir daqui. Então, não vou me desesperar. Vou pegar aqui algumas coisas que eu vou ter que levar pra outra casa. Ah! Não falei. Além disso, ó. Eu cortei o acetato. Que eu tô usando no bento cake, né? Inclusive, eu tentei que imprimir mais... Mais topinho de bento cake. Porque tá saindo muito bem, graças a Deus. Eu vou imprimir mais uma folha de cada topo. É... Cortei os acetatos já, pra facilitar a minha vida. Na hora eu só colo aqui atrás do topinho. Tá? Pra ficar... Pra não ficar aí com o tapa. O que mais que eu fiz aqui, ó. As meninas cortaram folders. Ah! Dois de cair. As meninas cortaram aqui os folders. E a Camila e a Duda, elas encheram aqui o... O pote aqui com colher. Só que elas colocaram tudo aqui. Só que não cabe, né? Tá muito cheio. Aí eu vou tirar um pouco. Amanhã eu tiro. E vou repondo aqui conforme eu vou precisar. Não vou deixar aqui por enquanto. E é isso, gente. Fiz uma adaptação aqui na minha sacola. Onde eu coloco o bento cake. Ó, cortei ela. Pra diminuir, porque ela tava muito grande. Depois eu vou ver se eu vou fazer um teste. Pra ver se eu vou deixar ela assim menorzinha ou não. E é isso, gente. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Que amanhã eu começo a gravar um novo vídeo pra vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de dar um joinha. Se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. E se não, segue a gente no Instagram. Arroba o mundo doce tamari. Ou a Mariana Lima de Faria, que é o meu Instagram pessoal. Um beijão pra todos e até o próximo vídeo. Tchau!